Fala rapaziada aí, como é que estão vocês? Só de boa? Eu tava de boa aqui e falei, cara, eu tenho que fazer algum vídeo pra agradecer a rapaziada lá do meu canal. Como vocês sabem, eu tava em processo de mudança e sempre eu tava falando pra vocês nos três últimos vídeos que eu fiz que eu ia criar um novo estúdio e hoje vocês viram aqui, tem esse estúdio aqui que eu criei pra vocês, pro canal. É um estúdio simples, comparado aos estúdios que nós vimos por aí, mas é um simples, cara, que pra mim significa muita coisa. Pra vocês que me acompanham desde o início do canal, você sabe como isso aqui é muito importante pra mim. Eu já vi muitas pessoas lá nos comentários do vídeo me criticando, hein, meu só troca esse cenário, esse cenário é super feio e tal. Mas algumas pessoas criticam, mas não nem conhecem você pessoalmente, nunca me viu, nunca tentou saber da sua história. Então, eu não dava muita ligança pra esses comentários, mas graças a Deus o canal foi crescendo e hoje eu consegui criar um pouco de um estúdio. É um estúdio com poucas coisas, mas que é muito gratificante. Cada peça dessa aqui, cada coisa que tem aqui, pra mim, tem um significado. Por exemplo, vou mostrar aqui pra vocês. Esse fone de ouvido aqui, ele é super importante pra mim porque foi um dos primeiros dinheiros que eu ganhei do YouTube e comprei. E é até a... eu tô até com esse fone aqui na foto do perfil do YouTube, então, pra mim, ele é muito gratificante, cara. Pra mim, uma das coisas mais gratificantes desse novo tubo que eu tenho aqui. E pra minha vida se chama-se... esse tripé. Não é o mesmo que eu comecei o canal, mas foi um tripé semelhante a esse. Eu me lembro como hoje. Eu comprei, se eu não me engano, foi 5 ou foi 8 reais. Eu não me lembro muito bem agora. Então, cara, quando eu comecei a gravar vídeo, eu tinha o quê? Um celular J5, que é o que eu tenho até hoje. Esse aqui, ó. Eu tenho até hoje esse celular. Não troco ele por nada, nem vendo. E esse tripé aqui, que na época eu colocava um montão de coisa em cima da mesa lá, pra poder gravar. Pra pecando pra caramba, sem saber falar direito. Então, esse tripé aqui, ele tem muita importância pra mim, cara. Então, algumas pessoas, quando querem começar alguma coisa, só querem começar de lá de cima. E eu não, cara. Eu tenho orgulho de dizer que eu comecei de baixo. Eu comecei só com esse tripé e com esse celular J5. Pra vocês verem que o cara que tem fé, velho, que luta pelos seus objetivos, sempre consegue chegar lá. Esse outro quadro aqui é uma cena muito famosa de Velas Furiosas no Rio de Janeiro. Um filme que eu gosto pra caramba. Então, eu resolvi deixar aqui. E não dá pra mostrar muito pra vocês, mas a placa tá lá em cima, cara. Que eu vou dar um jeito de colocar ela aqui pra baixo. Mas, enfim. Aquela placa de 100 mil inscritos foi um sonho também que eu realizei. Esse notebook aqui, cara, é uma coisa muito... Cê é louco, velho. Não dá nem pra mim falar pra vocês. Esse notebook, velho. Cê é louco. Não dá nem pra mim falar pra vocês, cara. Porque, assim, eu nunca na minha vida imaginei que eu ia ter um notebook. E aí, pessoal? Como assim? Cara, muita gente sabe, mas poucas pessoas também, eu acho que não sabem. É que eu sou um cara que eu venho da roça, cara. Eu sou um cara simples. Eu sou um cara o quê? Que... Batedor de bisco, como muitas pessoas conhecem no sul da Bahia. Cara, o batedor de bisco é o quê? O cara que corta a mata na fazenda dos outros. Então, eu vim disso aqui. E hoje eu tenho essas palavras que eu tenho aqui. Pra mim, eu tô bilionário, cara. Porque, sério, eu nunca imaginei. Por exemplo, na minha casa, lá onde eu morava na Bahia, só chegou energia no ano de 2012 para 2013. Quando eu fui ter o primeiro celular, assim, que foi o celular mais bacana, foi em 2015, por aí. Foi um celular mais original. Eu sempre comprei aquele celular de guitarrinha e tal. Então, só em 2015 eu tive meu primeiro celular. E aí, meu senhor? E acesso à internet? Cê está de brincadeira? Eu nunca tive acesso à internet, cara. Sempre que eu precisava de internet, eu tinha que pedir alguma pessoa. E, assim, botava crédito. Era só pra mexer no Facebook mesmo. Instagram, YouTube, eu nem sabia que parada era essa. Daí, eu casei. E casei, estou até hoje com minha esposa. Daí, em 2018, no mês de junho de 2018, eu resolvi vir pra São Paulo. E aí, eu trabalhava de bico. Só no mês de outubro, eu acho que eu consegui fichar na empresa. Então, no primeiro mês que eu trabalhei, eu fui lá e recebi e comprei esse celular. Foi aí que eu resolvi criar um canal no YouTube. Eu comecei a criar. Eu olhei assim, caramba, tem que fazer alguma coisa. Eu falei, não, tem que falar sobre a Rocha. Porque eu vi alguns canais de canais de funk. Eu falei, não, tem que falar sobre a Rocha. Foi aí que eu criei meu canal de a Rocha. O canal foi do baixo, foi de baixo, de baixo, de baixo. E aí, cara, do nada começou a pegar mil. Quando chegou mil inscritos, fiquei muito feliz. Chegou dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, seis mil, sete mil. E daí, por diante, cara, é assim, é muito gratificante, cara. Porque pra quem me conheceu, eu com mil ou dois mil inscritos. E hoje vê nosso canal com quase 160 mil inscritos. Fala, véi, você é um vencedor. Você conseguiu chegar em um lugar que quase ninguém chegou, véi. Porque você é doido, véi. É demais. Eu só tenho a agradecer mesmo a Deus. Primeiramente a Deus. E segundo, véi, a todos vocês que acompanham o meu canal e todos os cantores que sempre me apoiaram, véi. Porque teve, assim, tem algumas pessoas que, sim, entram na nossa vida e que, de uma maneira que a gente não dá nem pra descrever, cara. Tem pessoas que, tipo, por exemplo, tem alguns, todos os cantores, eu sou muito gratificante por tudo que eles já fizeram por mim. Sempre dando notícia, me dando uma palavra amiga, me corrigindo e tal. Mas, assim, tem uns cantores que são especiais, cara, tá ligado? Porque, tipo, assim, até o momento, né, véi, porque, tipo, amizade é uma parada que, eu costumo dizer, tem a amizade para sempre, mas também, eu costumo falar que tudo nessa vida é passageiro. Nós sabemos o dia de hoje, mas não sabemos, nós estamos vivendo o dia de hoje, mas não sabemos o dia da manhã. Por exemplo, é Marlon Rose lá, o ex-top da Galáxia, que agora tá ficando bastante conhecido com a música do Palmeiras. Cara que, desde o começo, teve comigo, sempre me dando apoio, me dando conselhos. Eu já passei por alguns aflitos com algumas pessoas nessa área digital e, assim, eles sempre me dando um conselho, não é, mas faça o seu, pai, faça o seu, não ligue para que os outros vão falar. Então, essas palavras aí, para mim, foi, assim, gratificante pra caramba. Que um barão também, ex-vocalista da banda Luxúria, estava com 7 mil inscritos e ele chegou para mim e trocou muitas ideias, né, porque fui muito feliz aí compartilhando as nossas conversas em todos os estados, Facebook, Instagram, WhatsApp. Então, esse cara, para mim, tem uma super importância. Depois do Jussimado Bond, dos Playboys também, me deu a oportunidade de ir lá no show dele na época, cara. Eu fiquei muito feliz, eu nunca tinha subido nenhum palco pra... nunca tinha subido nenhum palco no palco, eu sempre ia curtir lá na pista e tal. Então, naquela época ali, eu fiquei muito feliz, cara. Então, passei a perceber que, a partir daquele momento ali, a minha vida estava mudando, velho. Que, querendo ou não, lá na frente eu ia colher bons frutos. E, posteriormente, eu fui num show de um cara que eu fiquei assim, nossa, isso tá acontecendo comigo mesmo. Que foi, na aventura, Dan Aventura me chamou no Instagram, no WhatsApp, falou, mano, eu tô indo aí pra São Paulo, aí, tô fazendo dois shows perto aí na Zona Sul, você não quer ir lá falar não? Falei, poxa, como é que eu não queria, como é que eu não ia aceitar o comitinho desse? Então, na época eu fui lá e... e fui pro show de Dan, velho. Então, na época eu fiquei muito feliz. Eu sou até hoje, sou muito fã de Dan Aventura, desde a época do Monde do Maluco, eu cresci ouvindo o Monde do Maluco. Então, na época que ele me chamou aqui, Dan Aventura, me chamou pra ir no show que eu conheci ele, Billy X, Dequinho, lá do Monde também. Então, na época eu fiquei muito feliz, cara, e ainda fui em dois shows. Então, eu falei, porra, nosso canal tá encaminhando, velho. E depois veio a, assim, uma parada que eu acho que me expandiu mais e deixou bastante conhecido e as pessoas começaram mais a confiar em meu trabalho, que foi a entrevista com o Neldo Mouve, da Bonda da Ambassai, velho. E eu acho que aquela entrevista, tem poucas visualizações nela, mas, assim, nem todos os vídeos nós temos que visar as visualizações. Tem vídeo que é muito mais importante do que os rios, cara. E foi aquela entrevista com o Léo, porque o Léo tava no auge dos auge, conhecido em todo o Brasil, de norte a sul. E eu mandei mensagem pra Pikachu, que é o... que é o tecladista dele. E aí, Pikachu achou, não, pô, Léo, Léo aceita, ele disse, assiste seu canal. Pô, eu fiquei sério, velho, sério, aí a gente marcou, eu peguei lá no centro de São Paulo aqui e fui lá fazer entrevista com ele, velho. Ser louco, na época foi... foi demais, ele foi muito bom. Porque eu nunca ia adivinhar que Léo, vou acabar com a Bonda da Ambassai, aí ia querer fazer uma entrevista comigo, o cara estouradíssimo. Então, ele me deu aquela oportunidade, me tratou super bem, velho. Cara, Léo me tratou como nem todos os parentes me tratam. Eu me lembro que no final da entrevista, eu acho que nem gosto de falar dessas coisas, no final da entrevista ele falou assim, olhou no meu olho e falou assim, oi, Merson, você tá precisando de alguma coisa aqui em São Paulo, velho? Eu falei, não, mano, eu só preciso que... Eu só preciso que... Que essa entrevista pegue visualizações, então, pô... É foda, velho, não dá pra... não dá pra descrever, velho. Até eu me emociono, me emociono a falar isso, cara. Porque, velho, pra mim, pra quem me conheceu há quatro anos atrás, eu hoje, disse, pô, esse MC tá... Então, na época, Léo me ajudou pra caramba, me... E até hoje, assim, depois que a gente chega e eu faço alguma coisa no status, sobre... Sobre o futuro e tal, vai lá, MC, dá uma daqueles conselhos, recentemente, ele me deu uns conselhos que eu vou levar pra toda a minha vida, cara. Que, assim, eu nem compartilhei esse status com ninguém, nem vou falar. Porque é uma parada minha mesmo, que eu quero ficar pra mim. E vários outros cantores que aqui já me apoiaram muito, velho. Me apoiaram pra caramba, que eu soltei mesmo a agradecer. Agradecer mesmo a Deus. Outra parada, velho. Tipo assim, o Brasil todo, hoje em dia, é fã de Thierry. E Thierry, no auge do sucesso, vai lá e me manda uma mensagem pra mim, me parabenizando pelo meu trabalho. Falando sobre mim, cara, é muito gratificante essas coisas, velho. Muito gratificante, muito, 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 muito gratificante. E ao longo dessa trajetória minha, que pra mim começou agora, que com fé em Deus, eu sei muito, muito, muito maior ainda. Tive várias pessoas, tipo, meu irmão me ajudou pra caramba também. Sempre me ajudou, sempre me ajudou, me dando forças. É, tanto com conselhos, tanto financeiramente. E hoje, graças a Deus, velho, não dá pra falar, cara. Não dá pra falar, graças a Deus, hoje, à vista do que eu já fui, hoje eu estou bem demais. Eu só tenho mesmo a agradecer, primeiramente, a Deus e a todos vocês, velho. Porque sem vocês, eu não seria absolutamente nada. Então é isso, rapaziada. Eu só fiz mesmo esse vídeo aqui, tipo, que um agradecimento a todos vocês que acompanham o nosso canal. E eu quero pedir pra vocês, que vocês continuem cada vez mais assistindo, deixando o like aí, deixando seus comentários, criticando a crítica construtiva, assim, porque ela é bem-vinda. E compartilhando meus vídeos aí pra galera e se divertindo, cara. Porque, assim, eu antes de eu vir pra essa câmera aqui, eu não faço vídeo por cash. Claro que todo trabalho precisa de dinheiro, mas, primeiramente, que eu faço isso aqui porque eu gosto mesmo, porque eu gosto de estar na frente da câmera. Eu gosto de conversar, então, só tenho mesmo a agradecer a Deus e a todos vocês aí que acompanham o nosso canal. Muito obrigado mesmo de coração e que Deus abençoe todos nós. Gente, tamo junto e é isso. É nóis.